Olá, eu sei, eu demorei muito pra fazer esse vídeo e esse vídeo aqui é daqueles posts que eu fiz perguntando, ah, coisas que vocês queriam ter aprendido mais cedo. Então, vai ter coisas aqui que vocês mandaram, vai ter coisas aqui que eu fiz. Vamos pro vídeo. A primeira coisa que mandaram, foi uma das primeiras coisas que mandaram, é pensar antes de falar e falar melhor. Essas coisas assim. Aí, o que eu tenho pra falar sobre isso é que se comunicar é uma coisa muito importante. Não importa que área que você vai seguir na sua vida, o que você vai fazer na sua vida, você vai precisar saber como se comunicar. Qualquer profissão, não importa qual seja, você vai ter que se comunicar. Seja você um desenvolvedor de programa, médico, cantor, tablador, seja lá o que você for, se você for artista, você vai ter que se comunicar em alguma hora. Tipo, se você quiser, por exemplo, se você for artista ou se você for qualquer coisa que produz algo, você vai ter que saber conversar pra conseguir vender essa coisa, pra se conseguir popularizar essa coisa, independente da forma de arte que for. Então, é, você tem que saber se comunicar, independente da área que for. Tá, vocês já estão entendendo como é que vai ser isso, esse vídeo. É, eu vou pegar as coisas que vocês mandaram e falar um pouco sobre e como é importante. E aí, pras pessoas que ainda não sabem, vocês vão lá, talvez já aprendam um pouco mais. É, saber lidar com o dinheiro. Bem, nosso sistema aqui, nosso sistema capitalista, o dinheiro é uma coisa importante porque é o centro dele. É, quem controla as coisas no sistema capitalista é quem tem capital. Então, você tem que saber lidar com ele, senão você vai acabar se foda. Você vai acabar passando por uns perrengues bem complicados. É importante saber lidar com isso, ter ideia do que você tá fazendo com o dinheiro e essas coisas. Próxima coisa, se aceitar e se amar. Bem, eu acho que eu não preciso explicar muito disso aqui. Acho que a maioria de vocês já deve ter visto coisa falando tipo como é importante se amar, como é importante se aceitar. Mas é que o ponto que eu vou fazer pra vocês, pra vocês entenderem porque é importante, é, na sua vida tem só uma coisa, uma coisa aqui que você tem certeza que vai estar lá. até o fim da sua vida. Essa coisa é você. Essa é a única coisa que você vai ter certeza que tá lá durante a sua vida inteira. E se você não consegue ter uma relação boa com a única coisa que vai estar durante a sua vida inteira lá, então não é muito bom ser, então não vai ser uma coisa muito boa na sua vida. Você tem que saber lidar com a única coisa que vai estar lá, que é você. Que não importa, assim. Não importa se, ah não, eu tenho uma família enorme, ou sei lá, ah, eu tenho muito amigo. Desde que você tenha muito amigo, mesmo que você tenha uma família enorme. A única coisa que você tem certeza absoluta que vai estar lá sempre com você, é você. Não importa a sua religião. Se a sua religião, se você for cristão, ok, tem você e Deus. Se você acreditar em Deus, tem você e Deus, ou deuses, dependendo da sua religião, vai estar sempre te seguindo. Mas se você, por exemplo, se você for ateu, tem só você mesmo pra te seguir. Ou fazer amigos e influenciar pessoas. Eu deixei eu influenciar pessoas porque eu achei engraçado com a frase assim. Mas, vamos lá. As minhas coisas são importantes. Pois, tipo, influenciar pessoas é importante, por exemplo, você conseguir convencer as pessoas a fazer algo que você quer. Que você acha importante. Às vezes nem é que você quer, é o que você acha que é melhor. Como fazer amigos é importante também, porque nós somos animais sociais. E amizades e amigos são relações muito importantes para nós. Tendo empatia. Ok. Empatia é um troço que eu admiro pra c******. Às vezes eu posso falhar um pouco em praticar a minha. Sim, eu falo bastante. Não vou falar que eu sou perfeito porque eu tô longe disso. Tô muito longe. Tendo empatia é um troço importante porque volta aquela ideia de nós somos seres sociais. Nós somos animais sociais. Não adianta se tentar pensar que não. Nós somos. A gente é o único animal que socializar é algo completamente importante pra gente. Porque, por exemplo, você pode ter um gato só e ele vive de boa com você. Ele não precisa socializar com você necessariamente pra viver bem. Mas, um ser humano sozinho não consegue sobreviver. Esse aqui é um ponto interessante sobre o ser humano. E, seja em qualquer relação, ter empatia é importante. Não importa se é família, se é amigo, se é namorado, namorada, namorade. Não importa. É importante você ter empatia pra você saber o que vai... Como as suas ações afetam outra pessoa. E você acabar não sendo uma pessoa tóxica na sua relação. É muito importante você saber disso. Como ser adulto, INSS... Aí os exemplos que a pessoa mandou é INSS, inteligência emocional, essas coisas. Ah, esse tópico, pra mim, é mais ou menos ainda. Tem bastante coisa que eu tenho que aprender ainda. Por exemplo, a questão de imposto, que eu não entendo nada. Mas isso aí eu deixo pra aprender ainda. Eu ainda tenho que aprender. Mas, inteligência emocional, eu achei um ponto interessantíssimo. Que é importante. É uma coisa assim que... Eu acho até meio ruim que as escolas normalmente acabam esquecendo que existem vários tipos de inteligência. Existe inteligência emocional, inteligência... Eu não vou lembrar os nomes. Mas tem inteligência emocional, tem inteligência racional, racional... Não é tudo isso assim. A inteligência logística... Tem vários tipos de inteligência. E a escola acaba que foca em um. Que é uma inteligência mais de memorizar as coisas. E não é todo mundo que é bom nessa inteligência. Não é todo mundo que tem essa inteligência. Eu conheço bastante gente que tem uma inteligência criativa. É muito bom em fazer qualquer coisa que envolva a criatividade. Mas aí vai pra escola e não consegue fazer muito bem. Prova essas coisas porque não é a área dela. Não é a praia dela. Vamos pro próximo aqui. Programar, teoria musical, desenhar, cozinhar, etc. Eu coloquei todos esses na mesma área. Porque todos são habilidades. Todos são coisas assim, habilidades que envolvem você saber fazer algo. Por exemplo, desenhar. Você precisa praticar pra saber desenhar bem. E todos esses dependem da mesma coisa de praticar. Ninguém nasce sabendo programar. Ninguém nasce sabendo desenhar. Ninguém nasce sabendo cantar. Ninguém nasce sabendo nada. A gente nasce sabendo porra. A gente nasce sabendo nada. Nada, nada, nada. Não tem nada que a gente sabe quando nasce. Isso vem de cada um pra cada um. Cada um tem uma coisa que quer aprender mais. Por exemplo, programar é uma coisa que eu vejo com um monte de irmã e com o meu quer aprender. Ainda mais porque tô no custo de informática. Eu quero que as pessoas não faz muito sentido. Eu pensassem, ah não, as pessoas não querem aprender a programar. Claro que elas querem, eu tô no custo pra isso. Ou sei lá, às vezes o pai forçou, não sei. Mas aí teoria musical também. Tem gente que gosta de tocar instrumento. Eu conheço gente que toca instrumento muito bem. Ainda a pessoa que mandou teoria musical toca pra c******. Toca o baixo muito bem. Mas desenhar também. Tem um amigo que desenha bastante. E uma coisa que eu já vi de um youtuber que eu gosto bastante. Eu já mato liso. Tô até com a camisa dele aqui. É que uma boa prática pra aprender a desenhar. No caso ele falou pra desenhar. Mas eu acho que conta pra qualquer um deles aqui. Tanto cozinhar também. Cozinhar eu acho que é o que conta mais ainda. Pra desenhar, ele fala que uma boa prática é desenhar um desenho por dia. Não importa se ele ficou bom, se ficou horrível. Se eu sei que ele ia tacar fogo no desenho e nunca mais ver ele. Desenha uma vez por dia. E aí você vai ir melhorando. Não importa assim. Você vai ir vendo as coisas que você tá fazendo errado. E aí você vai ir evoluindo. Eu não tenho certeza se é assim. Porque eu não desenho. Se me segue em alguma rede social. Os desenhos que tem das minhas fotos. Não sou eu que faço. O desenho do meu twitter é feito por uma artista de lá. Que eu ganhei um sorteio lá. Eu falei, ah, desenha. Desenha um, me desenha. Eu fui lá e pedi pra me desenhar. Falei, me desenhou. Deixei lá. Aí do WhatsApp. É uma amiga minha que sempre faz desenho meu. Eu já fiz um monte de desenho meu. Eu gosto muito. Do Discord, mesma amiga. Gosto muito dos desenhos dela. Profissa demais. Mas não tem rede social pra ficar divulgando. Não, ela tem rede social. Mas não é pra ficar divulgando. Porque as redes sociais dela são pessoais. Então eu não vou divulgar, tipo. Ah não, é essa aqui. Essa pessoa aqui. É tipo, é foto dela que tem lá. Não é tipo desenho ou algo assim. Não tem uma página de desenho. Mas ela já disse que planeja fazer comission futuramente. Então aí eu vou ser o primeiro a ficar compartilhando as coisas dela pra tudo que ela quer. Ok? Vamos pra próxima aqui. Saber que o curso que estou fazendo não é pra mim. Saber o que quero da vida. E saber meus gostos reais. Infelizmente a gente não consegue sempre essas informações de. Ah não, eu gosto muito disso aqui. Ah não, eu gosto muito disso aqui. Tem bastante coisa que até hoje. Tipo, meu pai até já brincou comigo assim. Tipo, que eu sou uma pessoa muito indecisa do que eu quero fazer. Aí meu pai já até brincou assim comigo. Ah não. Ah, bem-vindo à vida adulta. Ele também fala. Ele brinca. Falam que ele também não sabe o que ele quer fazer. Mas não se preocupe que nunca é tarde pra mudar. A única hora que é tarde pra mudar é quando você morreu. Você morreu, você não tá conseguindo ver isso aqui. Então, essa mensagem não é muito pra quem morreu. Mas tipo, não quer dar pra você mudar do que você vai fazer. Mesmo que você esteja quase morrendo. Aí tipo, um dia só que você faz a coisa que você gostava muito. Tipo, foi o último dia da sua vida que você fazia a coisa que você gostava muito. Que era a única coisa que você queria fazer. Porque isso já tá bom demais. Não importa, assim. Tem gente também que tem aquela ideia. Ah não, se eu sair agora. Eu vou pedir, sei lá, quanto tempo da minha vida fazendo esse curso. Um exemplo que eu tenho. É do meu irmão. Que ele começou um curso. Ele não gostou do curso. E ele saiu do curso. Foi fazer outro curso. Que agora ele tá gostando. Pelo menos é o que ele expressa, né? Ele tá expressando que tá gostando. Então, eu tô apoiando ele aí. Acontece. Às vezes você acha assim. Ah não, eu gosto dessa coisa. Aí às vezes você cresce pra fora desse gosto. Desculpa, não sei traduzir essa expressão do inglês pro português. Que é grow out of something. Mas... Então, você perde esse gosto enquanto você cresce. Sei lá, por exemplo. Deixa eu ver. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de desenhar. Tipo, hoje em dia eu nem desenho mais. O máximo que eu desenho essas coisas aqui que vocês veem nos vídeos. Mas eu desenho só pra não ficar uma tela preta. Enquanto eu tô falando. E aí, tipo... Os meus vídeos, eles não são muito pra você... Ficar, tipo, olhando. Pro vídeo. Só. É por isso que eu não... É por isso que eu acho meio ruim. Eu mesmo não consigo ver meus vídeos no celular. Porque eu... Os meus vídeos eu acho que são muito pra eu ver... Enquanto eu tô fazendo outra coisa. Tipo... Ah, não. Eu vou ver... Eu vou escutar esse vídeo enquanto, sei lá... Tô lendo aqui... Um livro. Ah, vou escutar esse vídeo enquanto eu tô desenhando. Desenhar não é uma coisa que eu sei fazer. Eu sei que muitos amigos não sabem fazer. E é muito bom com isso. Mas eu, tipo... Eu não tenho aquele afeto por desenhar. Tem outras coisas que eu tenho afeto bastante. E que qualquer outra pessoa falaria que é um troço bizarro demais pra ter afeto por. Por exemplo, eu gosto muito de editar áudio. É uma coisa bizarra que eu gosto de fazer. Eu gosto de editar áudio. Eu gosto de... De gritar. Às vezes. Às vezes eu gosto de falar alto. Às vezes eu gosto de fazer voz diferente. E às vezes eu gosto de... Simplesmente... Ficar... Tipo, atuando as músicas na minha cabeça. Eu escuto a música assim. Eu tô, tipo, com um cenário bizarro na minha cabeça. Mas... Isso vai de cada um pra cada um. Tem gosto seu que vai continuar com você pra sempre. Mas tem gosto que você vai crescer. Você vai perder esse gosto. Por exemplo, quando eu era pequeno tinha... Tinha... Caramba. Tinha um monte de profissão que eu queria ser. Coisa assim. Hoje em dia, sei lá. Tem uma ou duas profissões que eu quero ser. Tem pouca profissão que eu quero ser hoje em dia. Não é tanta. Tipo, tem profissão que vocês me falaram e eu acharia interessante. Ser. Mas não seria o meu plano A ou plano B. Meu plano A ou plano B é ser dublador e desenvolvedor de jogos. Esses são meus planos A e plano B. Às vezes junto eles, assim, penso. Nossa, eu vou ser dublador, programador e desenvolvedor de jogos. É sempre bom você tentar se conhecer. Tenta se conhecer um pouquinho. Senta aí, respira fundo e vai se perguntando perguntas. Tipo, o que que eu gosto? O que que eu não gosto? O que que eu acharia interessante fazer? O que que eu não gostaria nem um pouco? Acho que a melhor pergunta pra começar a por é o que eu não gostaria nem um pouco de fazer. Por exemplo, eu sei que eu não gosto nem um pouco de química. Eu sou bom na matéria, mas eu não tenho... Tipo, eu não tenho um apeto por química. Tipo, eu acho interessante, tipo, ah, legal. Mas, é tipo, é um A legal, mas eu nunca trabalharia com isso. Pra mim, tipo, jogar futebol. Mas, pra alguns de vocês, isso não deve ser a situação. Seja pensar alguma coisa. Sei lá, tipo, esportes radicais. Eu sei que a maioria de vocês não teria interesse em esportes radicais. Em fazer esportes radicais. Mas talvez teria interesse em assistir. Essa é mais ou menos a minha coisa com química. Eu não teria interesse em fazer química. Talvez assistir, tipo... Fala, tem amigo meu que gosta de química e pretende seguir nessa carreira. Então, eu não assistiria eles fazendo coisas. Mas eu não gosto. Tem, por exemplo, youtuber que eu assisto que mexe com química. E eu acho interessante ver. Mas não é algo que eu faria. Esse aqui é importante. Esse aqui é importante. Aceitar as dificuldades da vida. Aceitar de trabalhar nas minhas falhas. E aceitar que nem sempre a vida vai ser fácil. A vida não é um mar de rosas. Acontece um monte de coisa ruim na vida. Tem pessoas que acontecem mais coisa ruim. Tem pessoas que acontecem menos coisa ruim. Mas qualquer pessoa vai acontecer alguma coisa ruim durante a vida. Menos que seja coisa ruim e insignificante. Mas... Saber aceitar que coisas ruins vão acontecer. E saber lidar com elas. É a ideia de não se desespere. Tem, por exemplo... Por exemplo, uma coisa que eu falava. Era um pouco mais novo assim. Uns dois, três anos atrás. Eu falava. Não se preocupe. As coisas ainda vão piorar. O que é mais ou menos verdade. Tem, claro... Várias certas coisas vão melhorar. Mas certas coisas vão piorar. O que acaba que... O que acontece? O problema... A maioria das vezes não é o problema. O problema não é a maior coisa. A maioria das vezes... A sua preocupação com o problema é que é a maior coisa. Que é o maior problema. E isso é que pode acabar fazendo com que você fique muito mal. Saber lidar com a chegada do problema... Às vezes é mais importante que o problema em si. Às vezes o problema pode ser facilmente resolvido... Se você estiver calmo. Se você estiver desesperado... O problema pode parecer muito pior do que é. Pode parecer um monstro de sete cabeças e quarenta mil patas. Mas... Não é. Nenhum problema é realmente tão problemático. A sua prontidão que vai ditar... Se o problema vai ser ruim ou não para você. Porque, por exemplo... Eu posso ter um problema horrível... Mas está completamente calmo para resolver ele. E para mim ele vai parecer um problema de boas. Mas aí eu posso ter um problema pequenininho... Mas está super ansioso... Estressado... Para lidar com ele. Aí ele vai parecer que é enorme. Vai parecer que é a coisa mais difícil do mundo. Aí para isso também uma coisa que é importante... É saber pedir ajuda. Saber até quando você consegue aguentar. Aguentar é uma coisa... Eu acho que é uma coisa que as pessoas acabam glorificando demais. As pessoas que fazem tudo sozinhas. Eu acho uma coisa horrível essa glorificação. Porque acaba que várias vezes as pessoas fazendo as coisas sozinhas... Elas acabam se machucando muito nesse processo. Isso acaba ficando muito ruim. Eu vou até... É até um outro tópico que vai aparecer para a gente. Valorizar quem eu amo. Esse é o penúltimo tópico. Saber dar valor a quem ama é algo extremamente importante. Pois... Se você não dá valor a quem você ama... Você vai acabar tendo um problema... Que as pessoas que você ama não vão se sentir valorizadas... E provavelmente vão sair da sua vida. E isso é um problema. Porque se a pessoa não se sentir valorizada por você... Ela vai sair da sua vida. E você não vai ter ninguém a quem culpar além de você mesmo. Você tem que saber dar valor àquilo que você quer que tenha valor. E o último. O que é burnout? E como lidar com o estresse? Todo mundo... Todos vocês aí. Todos vocês. Todos vocês já lidaram com burnout. Não importa se você... Tipo... Ah não. Eu sou a pessoa mais dedicada do mundo. Eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu sou a pessoa mais criativa do mundo. Não importa as suas qualidades. Você lidou com burnout alguma vez na sua vida? Ou você vai lidar ainda? Porque... O que é o burnout? Burnout é quando você... É... Burnout. Você traduzir a expressão literalmente. Virar queimar fora. Ou... É... Imagina por exemplo que você é uma vela. E... Se eu paviozinho... Se eu acender um fóssil. Colocar no pavio da vela. Não é tanto problema. Você consegue lidar com aquilo ali. Depois apaga. Mas se eu começar a colocar parte. Esse fóssil. Quando você apaga lá. É como se eu... O que que acontecesse? É como se eu pegasse um fóssil. Colocasse lá. E aí... Eu deixasse... Eu continuasse colocando fóssil. Até que você derretesse até o fim. Derretesse a pele até o fim. Isso é o burnout. É quando você... Com a coisa demais na sua cabeça. Você perdeu em pouco tempo. E isso acaba... Queimando você. Queimando sua energia. Queimando seu pavio. E... É uma coisa horrível. Que... Eu vejo amigo meu até comentando. Como se fosse... Algo engraçado. Às vezes. Falam tipo... Ah não. Eu fiquei acordado até duas da manhã. Para fazer o trabalho lá do professor. Ah não. Eu fiquei... Eu fiquei até as quatro da manhã. Dormi só duas horas. E eu acho que é uma coisa que acaba que é meio glorificada. Por exemplo. Pessoas que estudam por Enem. Tirando a vida social completamente. E estuda. 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 Estuda só. E não tem... E não usa o tempo para mais nada. Isso acaba que... Vai queimando o pavio dela. Mas lá. Se for uma tarefa monótona. Acaba que queima o tempo bastante. E... Eu vejo isso até em pessoas que... São criativas. E gostam de fazer o que fazem. Mas acaba que... Elas fazem tanto que acabam se cansando. É um se cansar. Só que esse... Só que é uma sensação horrível. A segunda coisa é lidar com estresse. Lidar com estresse é uma coisa importante. Eu até pretendo... Falar mais sobre. Mas tipo... Todo mundo vai lidar com estresse. Estresse você... Com certeza já deve ter lidado. Não importa a sua idade não. Se ele tiver... Mais que cinco anos... Você já deve ter... Mesmo com cinco anos... Você já deve ter lidado com estresse. Vai ser uma coisa boba. Mas mesmo assim... Você lidou com estresse. É importante saber lidar com estresse. Porque é uma coisa que... Vai ter na sua vida direto. Você vai estar... Vai ter várias situações... Que você vai estar estressado. Então... Tenta lidar com ele. Faz tudo certinho. E vai dar tudo certo. Ok? Bem... Esse foi o vídeo. Eu vou falar aqui agora. Eu baseei esse vídeo... Em dois vídeos... Gringos. Um... É do... Cantor. Do canal do YouTube... Boy in a Band. Que é um canal de música. E no caso... A música que eu me baseei é... Don't Stay in School. Que é uma música que ele fala sobre... Matérias que ele acha que... Ele... Devia ter passado menos tempo estudando. E... Matérias que ele acha que ele devia ter estudado. Mas ele acabou que não conseguiu estudar na escola. Ele teve que ver por fora. Ele acha que devia ter na escola. Sei lá. Por exemplo, ele citou como... Direitos humanos. Ele acha que ele devia ter... Aprendido na escola. Como... Pagar imposto. Essas coisas assim. Aí... O outro vídeo. É um vídeo da... J.D. Animations. Que é um vídeo de animação. Você pode ver pelo nome... Animations. Animações. É... É... Aí o vídeo é... Chama... Acho que é... Things I... Wanted to have learned... About relationships. Vou deixar os dois links na descrição. Mas... Esse vídeo ela fala sobre... Coisas que ela queria ter aprendido... Sobre relações. Não só amorosas. Mas tipo... De amizade. E como identificar relações tóxicas. Eu acho muito interessante. E aí eu juntei a ideia dos dois. Coisas que eu queria que alguém tivesse me contado. E... A ideia de... De coisas que eu queria ter aprendido... Juntei os dois. Coisas que eu queria ter aprendido... Em qualquer aspecto. Da vida. E bem... Eu sei que tá meio... Tarde agora, né? Mas feliz 2020 pra vocês. Espero que seu ano seja incrível. Não importa quem você for. Espero que seu ano seja ótimo. Você melhore muito... Com tudo que você tá tentando fazer. E... Até a próxima. Quer dizer que ele escapou? Hã... Não importa. Não há nada que ele possa fazer. Ele é apenas um peão nesse tabuleiro.